E o computador parou? Nexus TI é a solução! Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve! Um novo sistema para pagamentos de boletos começa a funcionar em julho deste ano. Com o novo sistema, o boleto mesmo vencido poderá ser pago em qualquer banco. Além disso, o cálculo de juros e multa do boleto atrasado será feito automaticamente, o que reduzirá a necessidade de ir a um guichê de caixa e eliminará a possibilidade de erros no cálculo. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, está apresentando um novo sistema a empresas. Segundo a FEBRABAN, a nova plataforma vem sendo desenvolvida desde o ano passado, devido ao elevado número de fraudes em boletos. Na hora de pagar o boleto, os dados serão checados na plataforma. Se houver divergência de informações, o pagamento não será autorizado e o consumidor só poderá pagar o boleto no banco que emitiu a cobrança, uma vez que somente esta instituição terá condições de conferir o que for necessário.